Olá, uma boa tarde pra você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós começamos o Bande Cidade desta segunda-feira falando do tempo. Agora em Curitiba, 15 graus. A segunda-feira amanheceu com o céu cinzento. A chuva que estava prevista para tarde chegou agora no finalzinho da manhã. E olha só, o motorista de caminhão conseguiu evitar um acidente na BR-277 na região de Morretes. Foi no último sábado. Após perder o freio, o caminhoneiro usou a área de escape. O caminhão estava carregado com 45 mil litros de biodiesel. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o motorista sofreu ferimentos leves. O caso aconteceu no finalzinho da tarde. E olha só, criminoso é pego na região metropolitana de Curitiba após assaltar farmácias. Curioso nesse caso é que ele foi identificado porque pediu CPF na nota. O homem de 23 anos praticava os crimes no município de Colombo. De acordo com a polícia, ele escolhia farmácias com atendentes mulheres e fingia estar armado. O suspeito simulava compra de produtos, anunciava o assalto e então levava os itens da loja e o dinheiro do caixa. Em uma das ações, o criminoso chegou a informar o próprio CPF na abordagem. Os dados ajudaram a polícia nas investigações. Foi pedido o seu mandado de prisão preventiva com base nas provas produzidas. Foi feito o auto de reconhecimento fotográfico com as vítimas e também o laudo de comparação facial elaborado pelo perito do Instituto de Identificação. No decorrer das investigações, a equipe descobriu outros dois roubos que ele havia praticado também no município de Colombo e também em outras farmácias. Ele segue preso à disposição das justiças para as próximas etapas do processo criminal que ele possivelmente responderá. Uma tragédia na noite de sábado, em Ibiporã, no norte do Paraná. Cinco pessoas estavam em uma costelaria quando uma caminhonete avançou sobre a calçada e atingiu a mesa onde uma família estava. Mãe e filha morreram na hora e outras três pessoas, incluindo o motorista do veículo, foram encaminhadas ao hospital em estado grave. A parede ficou em pedaços e até a viga que sustenta o telhado saiu do lugar. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Repare que tem cinco pessoas sentadas no estabelecimento, conversando. De repente, uma caminhonete em alta velocidade aparece no vídeo. Duas pessoas conseguem correr, mas as outras são atingidas em cheio pelo veículo. Mãe e filha, identificadas como Rosana Pedroso Favro, de 50 anos, e Sofia Carolina Oliveira, de 20, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas vítimas e o motorista da caminhonete foram encaminhados em estado grave para os hospitais de Londrina. Uma energia muito grande ali envolvida no acidente e, infelizmente, totalmente transferida ali para os corpos das pessoas. E aí, três vítimas bem graves e duas vítimas em óbito. A família veio até Ibiporã para visitar os parentes, que inclusive são os donos do local onde o acidente aconteceu. O que era para ser uma viagem alegre se transformou em uma verdadeira tragédia. Não existe meio, não existe forma de medir o sentimento que a nossa família está sofrendo hoje. Eu tinha acabado de sair da mesa, virei para ir para a cozinha do restaurante e aconteceu tudo isso. Então, uma coisa que chocou todo mundo, a gente está tentando digerir o que aconteceu ainda. No IML, familiares faziam reconhecimento do corpo de mãe e filha. Eles contam que o marido e também pai precisou amputar a perna por conta da batida. As causas do acidente ainda são investigadas, mas a família pede que o motorista seja responsabilizado. Nós esperamos que as autoridades competentes procurem saber realmente o que aconteceu. De repente, ele até nem tem a culpa, mas se ele tiver culpa, que realmente ele pague por aquilo que ele fez, para que amanhã não seja sua mãe, para que amanhã não seja o seu pai, para que amanhã não seja a sua irmã, para que amanhã não seja ele passando por isso que nós estamos passando hoje. E o fim de semana foi de definições na corrida eleitoral pela Prefeitura de Curitiba. O PSOL definiu sua chapa com Andréa Caldas como candidata à Prefeitura e Letícia Faria como vice. O PSOL descartou uma composição com o Partido Mobiliza, de Roberto Requião, que teria oferecido ao PSOL a vaga de vice. Sem esse acordo, Andréa Caldas mantém sua candidatura. A convenção do PSOL foi realizada no último sábado pela manhã. E o fim de semana também teve as convenções do PDT no sábado e do PSB no domingo. Os dois partidos confirmaram a aliança e vão concorrer juntos com Luciano Dutti, candidato a prefeito, e Goura Nataraj, a vice. Depois do intervalo, o litoral do Paraná está em festa. A Paranaguá completa hoje mais um ano de existência. Estamos de volta e o litoral do Paraná está em festa. Paranaguá completa hoje 376 anos. Para comemorar mais um aniversário, a Prefeitura programou uma série de eventos até o dia 5 de agosto. Paranaguá foi fundada em 1648. É o município mais antigo do Paraná. O porto é a sua principal atividade econômica. É por ali que é escoada a produção do Estado. Um fato marcante na história foi a visita de Dom Pedro II em 1880 para o lançamento da pedra fundamental do edifício da Estação Ferroviária. Parabéns aqui do Banho de Cidade a toda a cidade paranaense. Muitos estrangeiros estão solicitando vistos para trabalhar aqui no Brasil. Com esse aumento, o Ministério da Justiça organizou uma força-tarefa para agilizar os pedidos. O Kendurbe é venezuelano e chegou no Brasil em 2022. Atualmente, ele trabalha e não pensa em voltar para o seu país de origem. A situação da Venezuela está muito ruim. Você só consegue trabalhar, só vai conseguir para comer. E não tem comida boa, só para a semana, mas não faz mercado como vocês aqui. Em Curitiba, eles são recepcionados no Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas, que faz parte da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, e que tem um papel fundamental de orientações essenciais quanto ao acesso a serviços públicos estaduais e municipais, como a regularização principalmente de documentos, encaminhamentos para a rede de assistência social, vagas em creches e escolas e serviços de saúde. A primeira coisa que a gente orienta é fazer a documentação certa, porque muitas vezes eles não sabem o que tem que ter, o que tem que fazer. E assim, a gente faz os encaminhamentos para eles fazerem o CPF, se eles têm os documentos certos também para fazer, porque a Receita Federal exige certas coisas. Números que refletem também no pedido de vistos de trabalho, o que obrigou o Ministério da Justiça a organizar uma força-tarefa. A medida foi tomada para agilizar a resolução de pedidos de vistos de estrangeiros, que solicitaram autorizações para trabalhar e investir no Brasil. Dados divulgados pelo Ministério da Justiça mostram que no primeiro semestre deste ano foram mais de 20 mil pedidos de vistos laborais, 23% a mais do que no mesmo período do ano anterior. É importante ressaltar que essa imigração no Brasil ajuda, obviamente, no desenvolvimento do país, com uma força de trabalho importante nas áreas tecnológicas, na agricultura, mas isso não significa que nós temos uma competição com o mercado, com as pessoas do Brasil por esse mercado de trabalho. É muito compatível, isso não está tirando o emprego dos brasileiros. E olha só, o número de vasectomias e laqueaduras para evitar filhos disparou no Brasil. Mudança na legislação facilitou os procedimentos. Sete meses depois do nascimento do segundo filho, o Eudes conversou com a mulher e decidiu fazer uma vasectomia. Depois de dois filhos morando em uma capital, em uma cidade grande, a gente pensa também como planejamento familiar para encaixar nas contas também. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de cirurgias de esterilização voluntária para evitar ter filhos aumentou expressivamente no país em 2023. O total de vasectomias realizadas pelo SUS subiu 40%. Já as laqueaduras feitas em mulheres aumentaram 80%. Hoje é um procedimento bastante simples, feito a nível de consultório, que a gente chama ambulatorial. O paciente vem, faz um procedimento de 20, 30 minutos, ele vai embora. E aí, obviamente, 60 dias ele deve cuidar ainda, para evitar, porque pode ter gravidez nesse período. E aí depois, 60 dias feito o espermograma, dando zerado o número de espermatozoides, Esse paciente está, então, liberado para ter atividade sexual sem nenhum método anticonceptivo. Esse aumento na procura veio depois de mudanças na lei que facilitaram o acesso aos procedimentos. Desde março do ano passado, não é preciso mais ter o consentimento do companheiro ou da companheira para fazer a cirurgia. Além disso, a idade mínima diminuiu de 25 para 21 anos de idade. Menores de 21 anos também podem fazer os procedimentos, Desde que tenham, pelo menos, dois filhos vivos. No caso das mulheres, as laqueaduras agora podem ser feitas logo após o parto. Antes, era preciso esperar um prazo de 60 dias. Também não há mais a exigência de ter feito duas cesáreas anteriores. Isso tem que ser muito bem conversado com o casal. E também saber que a laqueadura, mais para frente, pode até trazer algumas consequências para a mulher. Algumas mulheres podem apresentar alteração no fluxo menstrual. Porque ela faz uma alteração ali da circulação para o ovário. Então, quando a gente faz a secção aí dessas trompas. Então, tudo isso tem que ser abordado e conversado com as mulheres antes para que elas possam tomar essa decisão com consciência. Você vai ver a seguir. O programa Voa Brasil vai oferecer viagens de avião por um preço mais baixo. Estamos de volta. Olha só, viagens de avião por um preço mais baixo. É o objetivo do programa Voa Brasil. Essa novidade já está oferecendo passagens aéreas a 200 reais para aposentados. É tanta saudade da filha, que mora em Recife, em Pernambuco, que Dona Maria Aparecida fica emocionada. Mas, a partir de agora, Dona Maria Aparecida tem uma oportunidade de viajar de avião através do programa Voa Brasil, que foi lançado pelo governo federal, que vai disponibilizar bilhetes de até 200 reais para aposentados do INSS. Para ter direito à compra, a pessoa não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Eu achei interessante essa medida, para que todos os aposentados, vamos dizer assim, possam usufruir desse benefício. A expectativa é que, em um ano, as empresas aéreas disponibilizem cerca de 3 milhões de passagens pelo programa Voa Brasil. Não há transferência de recursos federais para as companhias aéreas. Elas é que vão ser as responsáveis por ofertar e não há uma obrigatoriedade. Cada aposentado terá o direito de emitir dois bilhetes por ano por este programa. Para esse professor de economia, a iniciativa irá possibilitar que mais pessoas tenham acesso às viagens aéreas. Toda vez que a gente tem um benefício que, principalmente, atinge uma classe que estava alijada da possibilidade de usufruir do transporte aéreo, é claro que isso vai trazer uma movimentação. Mesmo com a passagem aérea a R$ 200, muita gente tem medo de embarcar em um avião. Barato, né? Mas eu não tenho coragem, não. Tem que aproveitar. Nesse mês, é comemorado os 200 anos da imigração dos povos de língua alemã no Brasil. Entre eles estão os suábios do Danúbio, que ajudaram a desenvolver uma parte da cidade de Guarapuava, na região central aqui do estado do Paraná. No distrito, Entre Rios criaram uma cooperativa que possui, atualmente, a maior maltaria da América Latina. Entre Rios é um distrito de Guarapuava, na região central do Paraná. Quem chega aqui encontra cenários que muito se parecem com lugares da Europa. O Museu de Entre Rios preserva a história dos suábios do Danúbio, que chegaram ao Brasil na década de 1950. A imigração não só dos suábios, mas de todos os povos de língua alemã no Brasil, completa 200 anos. É importante entender que quando se fala em povo germânico, de língua alemã, não significa que todos vieram de onde hoje ficou o atual território da Alemanha. É o caso dos suábios do Danúbio. Essa imagem retrata o que aconteceu em 1951, a saída de suábios do Danúbio da Europa. Os primeiros deles chegaram aqui na região de Guarapuava em 1951. Eles financiam o projeto para emigrar os suábios do Danúbio, cerca de 2.500 pessoas para algum lugar do mundo. E entre esses lugares é o Brasil. Com a oportunidade das terras, começaram o cultivo de culturas de inverno, com as quais já trabalhavam na Europa. A partir disso, foi criada a Cooperativa Agrária. Hoje, a empresa possui a maior maltaria da América Latina. Com a produção da cevada, se faz o malte, um dos principais ingredientes na fabricação de cervejas. Por essas imagens, a gente vê o sofrimento desse povo até chegar aqui. É gratificante estar aqui. É muito bom, né? É um exemplo que devia seguir todos os museus do Brasil. Esse museu aqui. Bande Cidade termina aqui. Obrigada pela companhia. Você fica agora com Boa Tarde Paraná, com Val Santos. Até amanhã. E aí E aí E aí